E aí E aí E aí Que caramba Olha a base que eu olho Caralho soba Tá bom Nossa ternei Meu Deus Doei o rabo Ela beu Mais um 100 no sub E aí E aí E aí E aí E aí Dois 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 Boa Ganharam mais E aí E aí E aí E aí Boa Meu Deus Seir É o seguinte E aí E aí E aí E aí E aí